Hoje eu vou falar de um estilo que fez sucesso nos anos 70 Solta a trilha disco, por favor Onde reinaram as calças pantalonas O visual extravagante E saltos altos, muito altos Todo mundo curte parecer mais alta, né? Até a pequena notável Carmen Miranda Lá atrás, muito antes dos saltos meia-pata serem febre Já utilizava esse tipo de sapato Agora vamos lá O que é o salto meia-pata? Nada mais é do que esse saltinho aqui, ó Na frente Que eleva a parte da frente dos pés Deixando o salto mais confortável Passando assim mais confiança Pra gente abusar dos saltos altíssimos Eu escolhi esse azul royal da Visano Pra mostrar pra vocês Eu tô numa febre de azul royal, gente Mas pode apostar que tá em alta e vai dar super certo O salto meia-pata é o segredo de muitas celebridades Pra desfilarem altíssimas por aí E super seguras Também é um modelo de sapato mais pesado Que a gente vai falar melhor aqui mais pra frente No Vem Que Tem Porque é tendência do outono e inverno Nosso segundo achado É esse aqui Da BBC Com print floral Lacinho E detalhe de tachinha Sem contar que o modelo é chiquérrimo, né? Vai tranquila pra balada Que seu pé não vai reclamar com esse tipo de salto Nosso terceiro escolhido foi esse aqui Da Via Marte Preto Coringa Porque todo mundo merece um coringa Um sapato preto no guarda-roupa E a gente quer saber de vocês Dos modelos que a gente mostrou aqui hoje Qual é o seu favorito? Conta pra gente aqui nos comentários Semana que vem a gente traz mais dicas Ah, e se vocês gostaram desses modelos que a gente mostrou aqui Da Visano, da BBC e da Via Marte Corre lá na esposição que você encontra o seu, tá? Até semana que vem Tchau 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 Tchau